Fala galera no Amazon Muitas Faces com o Bruno Mota Hoje vlogzinho aqui no Recreio de Bandeirantes no Rio de Janeiro Mostrando o Parque Marapendi pra vocês Quem não conhece, gente, vale muito a pena Aqui, gente, ó, tem um mapinha E tem um centro de referência na educação ambiental Que é bem legal, vamos pra lá? Gente, olha isso, toda feita de lixo, né? De pet, de reciclável Que maravilhosa, né? Uma obra de ar A gente entra aqui, olha essa vibe de pousada De coisa calma, tudo feito com resíduos Olha esse negócio aqui, que eu esqueci o nome Tem até umas preguicinhas, olha isso, gente É o que era pra minha casa, olha aqui, jardimzão E aquele jacaré ali, porto ar-condicionado, que eu também adoro Olha aqui o gambá Esse aqui é novo, tá? Eu venho sempre aqui com meu filho Mas eu não, esse negocinho aqui, eu não tinha visto Essa cortininha? Interessante Aqui tem coleta de anéis de alumínio Quem morar aqui na região pode trazer pra cá Coleta de tampinhas de plástico por castração de animais Coloque seu plástico aqui, não jogue embalagens sujas Garrafas pets limpas Filhas de bateria E olha que importante a conscientização que eles fazem pras crianças Mostrando quanto tempo, cada coisa dura, demora, né? Pra se decompor no ambiente Essa sala também com vários animais Tá fechada por causa da pandemia Mas eu tô conseguindo gravar pra vocês Olha aqui, gente Isso aqui tudo feito de tampinha de garrafa plástica Pelo que eu entendi, isso daqui são várias mães E isso daqui é o planeta De gentileza, zero gentileza E também ajudar o planeta Olha aqui, gente No centro de educação ambiental Mostrando os pássaros que tem nos parques cariocas Pássaros que a gente nem imaginou em ver E as borboletas Muito legal Olha essa visão, gente Olha isso A natureza é muito maravilhosa Olha esse céu Aí você vai descendo aqui, ó Tem o parque silencioso Muito legal pra trazer as crianças pra ensinar Super recomendo esse passeio aqui É o Parque Marapendi No Recreio dos Bandeirantes Próximo ao Posto Nó Olha esse banco Feito com tampinhas plásticas Salvas do lixo Vamos ajudar o planeta Parabéns, Prefeitura do Rio Secretaria do Meio Ambiente Por esse projeto Muito legal Porque é bom a gente tem que reconhecer Essas são as trilhas que podem ser feitas aqui A Lagoa do Marapendi Que eu tô indo pra lá Que é maravilhoso Trilha da Jacupembo E a trilha da Borboleta Aqui, indo pra trilha Tem areia de praia E tem um parquinho pras crianças Meu filho sempre vinha aqui Vê que tem várias famílias hoje Dia domingo Tem um espaço bem legal aqui Pra criançada brincar Depois do parquinho, gente Tem o deck Que é meu lugar favorito aqui Que é maravilhoso Ai, mas hoje tá cheio Tinha que ter filmado durante a semana Que não tem ninguém Mas é bem legal Olha essa visão, gente Olha a galera já ali, ó Deck, Lagoa de Marapendi Fica cheio de garça Às vezes uns jacarés também Olha Olha que lindo Olha Pra ver ali, ó Barra Bale Aqui, gente Geralmente fica lotado de animais Garças, patos Mas eu acho que pelo calor hoje Como tá cheio de gente Legal também, gente Abelha não faz mal Faz mel Os tipos de abelha que tem no parque E essas casinhas muito fofas Pras abelhas Olha Tem uma torre de observação De ave fauna As casinhas das abelhas Aqui na trilha E da trilha Rolam transformers Um negócio assim Olha Maquinário antigo Mas bem maneiro, ó Que a natureza Cuidado aqui, ó A natureza já Se apossou E aqui a gente tá Na trilha da borboleta Da praia Olha As trilhas aqui São bem pequenas, tá Bem deliciosas, ó Tá mal solzão hoje Mão telô no rio Olha que ambiente legal Olha o som da natureza, ó Olha Que legal, gente Olha isso Que lindo Essa parte aqui Eu acho que é nova Porque eu não conhecia A torre de observação Olha que lindo Tem como subir lá Olha que legal Essa torre de observação A gente tá subindo aqui Eduardo, João Dá oi, galera Olha aqui Pra ver as águas Eu acho que uns dois andares Vai até lá em cima Olha essa vista Cada parte tem Esse lugar maravilhoso Aqui E a torre Eu tô apaixonado Olha essa vista Olha essa vista Dá pra ver até a praia da reserva ali Olha isso, gente Olha isso Quantas vezes eu já vim aqui E não percebi Que tinha esse lugar aqui em cima Olha Olha isso Olha esse lugar Olha Olha o dia hoje Como é que tá Então, galera Aqui foi o Parque Marapendi Tem mais umas duas ou três trilhas A gente recomenda essa Última que nós fizemos Porque chega lá na torre E realmente Eu venho sempre aqui com meu filho Eu não conhecia essa torre Eu amei A vista é maravilhosa Espero que vocês tenham gostado Esse vlog do Parque Marapendi Aqui no Recreio de Bandeirantes Um beijo Até semana que vem Tchau